Santo e Adorado Grande e exaltado Tu és o desejado De todas as nações Digno e aclamado Deus forte e desejado Tu és entronizado Em meio ao meu louvor Tu és grande Senhor Tu és grande Senhor Tu és grande Senhor Pra sempre te adorarei Tu és grande Senhor Santo e Adorado Grande e exaltado Tu és o desejado De todas as nações Antigo e aclamado Deus forte e desejado Tu és entronizado Tu és entronizado Em meio ao meu louvor Tu és grande Senhor Tu és grande Senhor Tu és grande Senhor Pra sempre Te adorarei Tu és grande, Senhor Tu és grande, Senhor Tu és grande, Senhor Só sempre Te adorarei Na da e ma eó Na da e ma eó Na da e ma eó Que o Senhor Nada é maior Nada é maior Nada é maior Que o Senhor